Oi pessoal, voltei aqui pro universo da Cris mais uma vez e dessa vez pra te ensinar a fazer essa make aqui usando somente 7 produtos. Então vamos começar essa make super prática, meu primeiro produto vai ser corretivo e vou aplicar com a esponjinha dando batidinha. Apliquei nas minhas olheiras e aqui ao redor do nariz porque é bem vermelhinho. Agora em seguida eu vou utilizar uma base que é super fininha e bem levinha pro dia a dia. Agora vem um super truque que é pra você concentrar bastante pó ou sopa aqui na área das olheiras pra não deixar o corretivo acumular. Agora eu tiro o excesso e espalho por todo o meu rosto com um pincel bem fofinho. Agora é hora do blush pra dar uma cor de saúde e tirar essa cara de fantasma. Pras minhas sobrancelhas eu vou utilizar este quarteto e a cor mais clara pra ficar bem natural. E agora pros olhos eu vou aplicar bastante máscara de cílios. Olha só a super diferença que uma máscara faz. E agora eu finalizo com o batom e vou te dar duas opções. A primeira delas é esse vermelho que é o meu batom preferido e eu uso muito no dia a dia. Como a make tá super clean eu gosto de usar ele porque aí dá um destaque maior. E também tem a opção nude pras mais base. Então esse foi o resultado da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado e principalmente que vocês reproduzam essa maquiagem aí em casa. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Cris, dar um like aqui pra gente e compartilhar esse vídeo com suas amigas que gostam de maquiagem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.